Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, os cara tá no diálogo aqui, né, vamos continuar com os episódios de Metro Exodus A gente, é, logo depois da, da, do primeiro, do segundo episódio, na verdade, né, do episódio anterior, tá Vamos seguir a história aqui, vamos ver o que que pega E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá, 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 vamos lá E aí, vamos lá e aí, vamos lá, vamos lá Amém Três cartão, se não os vamos lá, vamos lá... É uma ideia, mas... Arte, você quer que se escassem com o olho? Prova-se melhor o edificio na longa rueda. De zona de aglutação de aglutação, provavelmente, já saímos. Então, procurá-se. E se procurando o nome do Covecheg. Entendi agora, por que nos aglutação do aglutação do aglutação? Viver de aglutação aglutação, desceram o esquema, desceram o pátril do brônio e desceram de Moscou. Ah, aqui é o Tribunal, não é necessário, não é o caminho para casa, e se é isso, tem que ir para frente. O que é isso? O que é o Comandamento? Comandamento de defesa de Moscou. Você ouviu sobre os observadores? Eu ouviu, mas isso é só histórias. Não são histórias. Eles são eles. Eu acredito que eles защitam Moscou. Eles são suas задницы. E... Isso é isso? Isso é isso? Isso é isso. Está exception. Isso é? Ok. Então, ok... Você tem isso em considerado? Sim, isso é! Proacto Covechag é um todo o país, grandes sapatos, техnicas, melhores especialistas! É a estação da governadora! Tem tudo o governo da cidade! E eles começaram a conquistar a cidade! Nós vamos dizer, que Moscou está vivendo, e tudo foi não para pássaros! E tudo muda! Tudo! Você sabe isso? Está começando a nova vida para todos os mortos! Uau! E com as mulheres, por exemplo, como é a situação? Orel! Então, se esse é o caso, dá para o mundo. O que dá para o depósito? E o que você tem sempre na fuga? O que você acha, não sei? Ah, isso... 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 Eu não acredito antes. Eu não acredito antes. sobre a Aurora. A rainha da Áustria e o Cressor... Ah... Você sabe o que? Outro coisa! Não é ruim! Eu gosto! É uma pessoa bonita! É uma pessoa bonita! É uma pessoa bonita! É normal, mas o Cressor... O que é isso? Ah, depois eu vou contar! Então, eu vou tentar! Então, por favor! Hum... Beleza, então, né? Agora que a gente vai ter... Vai começar a ter acesso à Aurora. Mano... Nossa, diálogo pra caramba, hein? Não! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Beleza, o Burra... É verdadeiramente a Aurora é onde a gente está agora, né? Hum, vamos lá Acho que agora que vai começar a ficar da hora, velho E aí a gente vai começar a explorar outras áreas Bora né guys, bora porque tem diálogo, teve diálogo pra caramba Já né véi, vamos avançar Tô doido pra ver como que vai tá essa parte externa aí né véi Da aurora, essa parte aqui também tem uns lugares muito loucos né Você como, meu amor? Você não gostou? Dê-me, vamos te dar um pouco Como você acha, como é a chance de chegar a Yamantau? Otero só pensa sobre isso Como se torna desculpa, voltar para o metro e viver sua vida Mãe, namorado. Tá, agora eu preciso dar uma fotografia Preciso mexer com isso agora, né Nossa, olha isso, velho Cara, eu tô imaginando essa época assim, tipo Não pandêmica, né, mas A situação que tá agora, nossa, deve ser muito foda, né Isso é o nosso perimete, eles podem fazer para o mesmo tempo, pode colocar alguma coisa Ou seja, gente, com crianças A gente vai chegar lá, senhor presidente? Garantia não Mas, por isso, estranho, não antes Então, as ferramentas, eles deixam para o moço. Há um prédio que tem um prédio. Aqui, parece que são os prédios. São as ferramentas. São as ferramentas. Então, precisamos de dados. Artyom, eu peguei na carta. Fui lá. Fiquei, o que tem no moço. Se você conseguir, você pode usar ainda melhor. Aña, corte ele. Pode ser eu com o Artyom? Não, não. Ainda não está em situação. e não se derrubar de Avrora, não se derrubar. Eles já trabalham em par de parada. Eles já estão trabalhando. Irmã, quando você conseguirá Avrora? Eu não sei. Talvez um dia. Você já está. Entendeu? Deixem-se. Poxa, Atem. Ordem, escutem o meu prédio. Avrora para preparar para o avrônia. Estêpa, Domingos. Estêpa, Domingos. Estêpa, Domingos. Estêpa, Domingos. collaboration 2021, ż Are you? Well, As... qualify, entendi. Se perder tempo. Tá bom, Assocrtem. Goodeste noite, s&. Err, seriously... A. Se... Estão regi people. Caramba, essa parte de fora que tá linda, hein? Beleza, sogrão, vambora. Tá, pelo que parece a gente tá sem máscara aqui, né? Vamos ver o que que pega. Ah, vambora. Aquela torre elétrica ali parece ser uma ótima posição pra atirar. Vamos lá. Tá, beleza. Tá cheinha aqui a lanterna, né? Vamos dar uma explorada, mano. Pegar alguns itens, alguma... Ou alguma coisa do tipo, porque... É igual eu falei, velho. A gente vai ter que economizar recursos. Tá, a dificuldade tá difícil. Os recursos vão vir um pouco mais escassos. Então, a parada vai ser um pouco mais tensa. Fabricar o que aqui na Spiral? Ah, que da hora. Tá legal. Eu esqueci desse menu de fabricação aqui. Tá, a gente tem aqui algumas paradas que a gente pode fazer. Eu acho que é uma boa a gente, sei lá, poder fabricar silenciador futuramente, né? Mas, por enquanto, eu não vou fabricar nada, não. Vai dar recurso. Radiação aqui tá cabulosa, hein? Bora sair daqui. Será que a Ana já foi pra torre? Acho que não, né, mano? Tinha comentado sobre a torre. É quase, né? Tá, vamos dar um save rápido aqui. Radiação aqui tá uma caca, velho. Vamos explorar sem pressa. Se a gente acha alguma coisa relevante aqui. Nossa, mano. Tem um bote no pier. Vem pra cá quando terminar. Demorou. Vou só... Tem umas paradas aí, já vou. Aguenta aí. Vamos ver o que que tem de bom aqui pra nós, né, fião? Senão, como é que faz? Tá, beleza. Vamos sair fora. Será que o lado de cá tem alguma coisa? Tem uma parte de cima da casa aqui, ó. Ah, demorou. Beleza, vamos vazar, né? Acho que aqui já... Já vimos tudo. Bora. Ela falou que ela tá me esperando lá, perto da torre. Ah, é no pier, né? Tem um bote ali. Caraca, o maluco correu só um pouquinho, velho. Já tava... Já tava sem fôlego ali. Essa arma aqui também é interessante, mano. A gente pode trocar ela. Apesar de que... Deixa eu ver se é a mesma. Não, ela é diferente. Uma coisa que a gente pode pegar é esse silenciador. Silenciadorzinho já vai... Já vai ajudar. Essa aqui tem mais bala no pente, né? É... Tem mais bala no pente. Agora eu tô, se não me engano, tem sete. Então essa aqui vai ser um pouquinho melhor. Vou ver o negócio aqui. Se dá pra gente encaixar esse silenciador. Ó, dá pra encaixar ele aqui, hein? Ah, ele morou. Bora. Essa vila aqui tem muita coisa pra olhar aqui também, né, mano? Antes da gente ir pro... Antes da gente ir pro bote. Ah, aqui é onde eu tinha visto já. Vamos voltar. Vamos vazar. O que que ele fez aí? Marcou a localização? Beleza. Então tá bom. Belezinha, né? Ela vai meio que dar uma... Uma retaguarda, né não? Ai, tem que esse bicho chato ali, né, mano? Essas carniças dessas lagostas. Tipo, umas lagostas gigantes. Tá, peraí. Vamos explorar. Vamos parar aqui primeiro. Pra gente pelo menos ver o que é que pega por aqui. Caraca, velho. Mano, imagina. Quanto mais suja a sua arma ficar, pior vai ser o desempenho dela. Você pode remover sujeira em qualquer bancada. Tá, beleza. Acho que... Não sei se tá suja ainda, né? Apesar de que a gente pegou essa arma aqui usada ali em cima. Então eu não sei certamente se ela tá suja ou se ela tá limpa. Mas vamos aproveitar, né? Vamos aproveitando aqui também. Vamos colocar essas peças que a gente tá pegando nela. Aí, molequete. Ó, a estabilidade melhora bastante. Como a gente já tem a peça, então a gente não vai gastar recurso, pelo que parece ali, tá? Tá, beleza. Aqui não tem nada. Vamos carregar a lanterna. Acho que a lanterna aqui também. Pode desligar, né? Tá mais claro aqui. Beleza, aqui não tem nada. A gente pegou esse molde de arma aqui. Acho que a gente pode vazar. Tem alguma coisa pra cá? Não, né? Beleza. Vamos cair fora. Tem que explorar, velho. Tem que pegar recurso, hein? Pode ficar moscando, não. Tá, legal. Eita, que da hora, hein? Eu acho que essa arma aqui... Ela já faz parte... De umas pistolas mais cabulosas, né? Tipo uma... Uma deserta, alguma coisa do tipo. Parece que te encontraram. Investigue isso, tá? Peraí que a gente já vai. A gente só acaba de... Não, peraí que a gente já... Já vai colar lá. Não sei, hein, velho. Acho que eu vou ficar com essa pistola mesmo. Do jeito que tá aqui, né? Aquele ali é mais... Eu acho que é uma escopeta de câncer. Tá errado alguma coisa do tipo. Tá aparecendo, né? Não sei. Mas vamos sair fora. Eu já olhei tudo. Desengastalha daí, meu filho. Aqui não tem nada. Caraca, tem muito lugar pra explorar, né, mano? Muito louco isso aqui. Aqui também não dá pra explorar, não. Tá, vamos sair daqui. Parece que tem um cara... Como assim, velho? Sobe? Parece que tem um cara... Lá em cima, né? Olha lá. Abandonando um pano lá. Vamos colar lá. Aqui a gente já resolveu. Acho que, né? Tudo tinha pra resolver. Qualquer coisa, se eu não me engano, tem como a gente explorar aqui de novo depois, né? Lembre-se de fabricar munição e itens descartáveis de sobrevivência. Belezinha. Acho que até o momento... Não vai precisar não, né? Mas vamos esperar um pouco pra ver o que vai dar. Caraca, mano. Olha... Tá dando pra vocês verem tipo um óleo na água, mano. Tipo... A água suja, tá ligado? Nossa. Eletricidade é pecado. Como assim, mano? Tá todo mundo fodido, meu irmão. O suja, aproveitando as pessoas que podem seringes dele, né? e forcer вас equivocados. Devo rindo para que todos os selvados se eles possam reunir e vocês qu Oops no Llegado, vocês não saibam? Vocês comem NESSicas? Com quem Giovanni? Potem! Tá, tá legal, acho que aqui pode descer, né? Caraca, eletricidade é... É, guarda ponte, olha só que descer, né? Tem uma beleza, ela dá as cor para o bot A gente resgata ela depois Tá, beleza, vambora Ah, vamos tentar pegar E eu já falei que eu não vou te perdoar não, hein, mano Vou pregar bala nos caras Nossa, que delícia, hein Partiu a mente do molecote Não posso te dar cobertura quando você entrar Vou mudar de posição para encontrar a mulher e a criança Você consegue, você vai cuidar disso Você vai conseguir cuidar disso Caramba, vou ficar ligeiro Caramba, vamos dar um jeito aqui, mano Só que o caminho é só esse Não existe outro não, né Do jeito que a gente vai ter que sair por aqui mesmo Ah, legal Tô apreensivo aqui, né, mano Vamos Tá, esse vídeo de piscaria aqui, pelo jeito, né Legal, pelo jeito, aqui A gente não vai Ai, é tão bom, né, mano Dá uns tirão na cara dos mano Tá, beleza, ó Vamos ver se tem alguma Tá, vamos pegar recurso aqui, velho Eu não quero ir embora sem a gente Aproveitar essas oportunidades que não Você veio até aqui para desbilhotar na nossa vida Nossa, sim Pô, mó loucão Não, não vou tirar na nossa não, pai Relaxa Queria levar um tiro Que queria Tá, mas por que que abriria aqui, mano Ah, não será Vou sair fora Cátia de vermelho disse que podia Tá, beleza Vamos ficar esperto aqui agora Essa parte aqui a gente encontra bastante carinha No centro aqui da Ai Tem um cara aqui do lado, parece Tá legal Acho que a gente pode ou subir a escada Tem dois caminhos aqui Um só Deixa eu ver Caraca, mano Que jeito Ah, é tipo um quartinho aqui em cima, mano Tá Pelo jeito que a gente vai ter uma visão melhorzinha também dos caras, né Então Tá legal Vamos dar uma olhada na mochila O que que eu tinha pegado da Da arma para melhorar Só que eu acho que é É para usar na outra arma Eu não acho que seja nessa, não Vamos ver aqui É, nossa Mas a arma está muito suja, né, velho A gente tem que encontrar uma bancada depois Para dar um jeito nisso aqui Vamos descer Vamos dar um jeito nos caras Para a gente sair fora daqui Ó, tem um ali na minha frente É, o tiro foi silenciado, né, mano Eles não Já era, leque Eu tô dando um tiro na cara deles aqui Mas eu não tava querendo nem usar essas armas Tá querendo economizar o máximo de recurso aqui, tá ligado Parece que os Parece que estão embaixo, né, mano Deixa eu só Vamos O bote parece que tá aqui, né Mas eu não queria ir embora ainda não, velho Apesar de que o bote tá lá embaixo também Não é isso aqui não Eu não queria ir embora ainda não Vamos explorar mais Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui No silênciozinho, né, meu irmão Ah, eles me viram Tá, belezinha Será que entrou aqui só pra esconder Vocês vão tá aqui fora, mano Ó, passa um mano aqui Vai ser na fuça, meu irmão É, se eles viram que eu já tô aqui Também eu vou trocar a arma Mas não apareceu a opção, velho Deu dar um ataque Um ataque no stealth ali, né Foi meio, sei lá Bem bugado isso aí, mano Vai ser rendendo aí, paizão Queria que eu trocar com nós aqui Vai morrer, hein Tá, nossa, olha que louco, velho Detalhe disso aqui tá muito insano Tá, beleza Teve uns que se rendeu ali Acho que a gente pode vazar já, né Pro bot, né Caraca, mano Foda demais, né O bagulho já é uma bosta, tá ligado Ainda os caras querem ruxar aqui pra Como que eu vou atravessar de lá, hein Acho que só por cima, né Vamos atravessar de lá por cima O que que é isso aqui? Que é o deus do peixe, mano Esses caras Aqui a gente já tinha ido Já tinha ido, né Beleza, gente Desceu mais um Do lado que a gente queria mesmo Beleza, deixou O jovenzinho ali rendido O que que é isso aqui? Onde tava o bot? Ou não Caraca, o bot tá onde, mano? Depois que eu fiz barulho pra caralho já, né Então, aqui eu já tinha indo Eu já tinha vindo aqui Aqui eu já tinha abrido Acho que não, né Não, não é não, filho Você tá batendo a nave Achei esse bot lá O pano é cair fora daqui, mano Tá do lado de cá Ou do lado de lá, hein Deixa eu ver É, não tá aqui não Caraca, velho Caraca, velho Mas não é possível, mano Acho que a gente tem acesso a esse bot Ele tinha entrado aqui no fundo, não era? É, gente Não tô tendo acesso nele ainda Vamos subir O negócio tá louco, hein Ah, tá aqui perto Aqui foi onde a gente matou o primeiro humano O primeiro Manolo Deixa eu... Ai, já é Mas cadê o bot, mano? Tá de brincadeira comigo, né, meu filho? Será que é naquele outro bot lá Que a gente tinha que entrar mesmo? Como que tá aqui a parada? Não tô fazendo a mínima ideia, mano De onde a gente tem que ir aqui Caraca, meu irmão Cadê esse bot, velho? Vou tentar ir naquele outro lá Que a gente tinha ido já É aqui mesmo Tá da frente Só pode ser aqui, velho É impossível, mano O único bot que a gente viu até agora Aí, pô Ah, lerdo pra caralho, hein Meu Deus Aqui os dois fugiu lá Como é que é? A gente salva eles aqui Ou eles estão em algum outro lugar ali Não, né Acho que eles vazou já, né Vambora Eles tinham falado que tava num bote Que cabia só dois, né Não Vamos dar a linha Tá, beleza Vamos remolhe pro Apertar aquele avião ali Ah Isso tem que ser caralho Comigo, velho Ah, vambora Essa arma tá muito suja, velho Vai emperrar com muita facilidade Galera, então, ó Fica assim, mano Vou continuar aqui Ai, meu Deus do céu É a lagosta Mega power Que porra é essa? Resident Evil 4 agora, mano? Pois é, né, mano É uma baleia É gigante, velho É o Duque É o Duque Tá, beleza Beleza, galera É o seguinte A gente já atravessou aqui, né No próximo episódio A gente explora essa parte de cá Tá Mas aqui parece que tá de buenas Não se esqueça das suas anotações Tá Vamos olhar o mapa É, tem um lugar novo pra gente ir ali, ó Tá Parece que é atrás da aurora ali Galera, então fica assim, mano Ó, likezão Fortalecedor Pra dar aquela Fortalecida, tá ligado Nos conteúdos aqui do canal Principalmente em série, né, mano Que agora que tá começando a ter mais série E tal Em 4K E vai incentivar eu ainda mais A trazer mais série pra vocês aí Em 4K também Belezeira Então é isso Tamo junto Grande abraço Tudo de bom, sempre Valeu Falou Falou Falou